Música Fala aí gurizada do Insta, hoje eu não stremei a primeira fase da GLL dele, já tamo na final, quem quiser assistir, arrasta pra cima aí e cola na live, hoje eu tô sem câmera porque eu tô tímido Né Vamos dale Tem cara com o Leo Ele tem pra mim Opa, não pode falar essa palavra Tem dois, tem dois comigo Ah meu pau, eu morri Não dá, não dá Fala, conseguiu de doze Sim Você só ajudou gente Eu tô tentando achar arma pra mim descer também Fala, olha essa doze Continua correndo, continua correndo, continua correndo Dei um capa nele, tava preso atrás da árvore ali Meu pau velho Relaxa até ele salvar No meio da aberta, meio da aberta Você tá cover? Ah, eu caí aí pra ele Aí não gurizada, aí não Eu atirei no cara errado, você miou o outro Você tá safe? Tô salvando o Guben Eu acho que ele vai vir finalizar Não vai, ele não passa sem me ver Eu vou dropar uma M16 e kit, Guben Ah, então Ah, passou Peguei uma arma decente também Eles tão comendo aqui, eu acho Não, se bem que o cara dobro de um pila Ele não vai comer aqui Não, os cara nem lootou nada velho O cara tão full sem loot Então, eu tô comendo, tô comendo Atrás da pedra ali ó Sério? Nossa Toma Eu dei um Correndo no meio da aberta, eu não sei Tem uma mira aí, qualquer uma não, né? Mano, eu tô as duas no ferro velho Tô correndo lá atrás Correndo lá na aberta Tô na aberta Lá atrás Tô na direita Subi no morro, subi no morro Da direita ou da esquerda? Não, lá na esquerda, esquerda Aí, contou, contou Contou, contou Vou recuar, recuar Recuar Não tem nada, cara Morre, morre, morre O cara de bootcampo velho Um cara só indo pra minha árvore Tem dois, tem dois Acho que não tem como trocar velho Ah, vai embora então, só vai embora Vamo apainar aqui ou fora aí Tão brigando lá Ah, outro time ainda Meu Deus Agora zedou Zedou pra cara, hein? Vou dar a minha opinião, Forever A safe fodeu muito você Você pode tentar matar esses caras correndo pra cima de você, tá ligado? Do 4 Aham Ou você pode tentar pegar a safe, tipo, aqui ou aqui Deitar deitado Aqui deve ter cara, velho É, então Só todos nós... Dá um olho É, é isso Peguei a oitava Eles fizeram certo ainda Caralho, mano Hoje tá cheio de cara que entende de competitivo no chat, mano Olha Sempre teve, né? Caraca, não, mas hoje tá demais Nossa, pro player O cara falou ali Você não conhece os coach de chat, não, cara? Os cara falou ali que tem que cair todo mundo junto num campaldi só É verdade, essa daí é boa Vamo fazer essa na próxima Vamo? Vamo lá, a gente vai brigar, viu? Só pra avisar Bora, bora Ó, meu filho Fazendo Vamo brigar com quem, Forever? Vamo brigar com quem, Forever? Ah, a gente vai brigar Eu falei quanto? A gente pode brigar, tipo, depois, tá ligado? Vai tomar no seu gol Não, a gente pode brigar depois, mano Como que eu falei? Vamo brigar, quer fazer? Na verdade, eu falei pra deixar vocês atentos, tá ligado? É cortado Jogou, Forever Você não ia cair lá no buraco, Forever? Ui? Não, mudei Mudei rápido Ah, sim, né? Mudei É que, tipo, ultimamente eu tô bem diferente Pode jogar junto A gente tem que seguir o coach do chat, né, velho? Tem que seguir o coach do chat Jogar junto É, é, é Nossa, foi mal, velho Desculpa a ignorância Entendeu? Tu foi ignorante agora, cara Pede desculpa Pede desculpa Desculpa coach, desculpa Forever, desculpa todo mundo Cara, assim, eu esperava mais de você, tá ligado? Depois de ler o que o chat tá falando Que você vai cair separado da gente, tá ligado? Como você ousa as caras? Gurizada, o que eu queria fazer é Dois caras... Dois caras em cada ponto da cidade aí, velho Vamo deixar ninguém entrar, velho A gente vai marcar aqui E vai marcar a entrada do Forever ali também Eu vou no postinho, na real É, é, é Vai marcar o quê, rapaz? Repete aí Esconde remarcado Eu não gostei esse negócio de marcar a minha entrada não, velho Que coisa de cal é essa, mano? Ah, marcar a entrada do Forever Brincadeira, velho Tanto lugar pra marcar, marcar a minha entrada Sacanagem, pô Eu senti que perde aí, Grisada Ah, eu já posso ir pra alguma entrada aí Eu vou pra do Forever Ah, não Ai, vou passar mal É que tá ligado que sobrou pra mim e passou a entrada, né? Não, tá de boa Não era a minha, cara Ah, tá Eu falei tipo Uma era a entrada do Leox aqui E uma era do Forever Não, não, não Começa com isso aí, não Eu tô com o Forever aqui, velho Pega a direita da cidade vocês aí, velho Pô, tem que jogar os quatro juntos que o cara falou Ah, é verdade De novo Tô tomando tiro lá do N Cara, vou lá, eu vou lá de carro Vamo lá, vamo lá Na Nicolette encontrou mais dois, eu acho Quer dizer, dois do Coisa, eu encontro mais um Eu tô avançando a pé, Tech Vou pegar viradão aqui, velho Tenta dar cover pro Tech Tô tomando cover Mas eu tô bem longe, quer que eu vá contigo? O Blocks morreu, hein Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Passou pra esquerda Tô fazendo a guy na esquerda, peraí Qual casa? Matei o Rafa Amarela Amarela Só falta na casa amarela Tô mirando na frente da casa, se ele sair Eu aviso pra vocês Vou subir Aí, saiu, saiu, pulou na frente da casa Correu, entrou a casa, entrou a casa de novo Na outra, entrou na outra Vermelha, né Na segunda Acho que na Peguei Meu Deus, eu tava carregando Eu tenho a volta do outro lado Pode falar essa palavra, irmão Meu Deus Para de falar, véi Foi no momento Eu tô aqui Eu tô aqui no cover e tu quer me banir Vamo ver Meu carai Pega o skip no 3 e avança? Acho que sim, velho Isso aqui tá safe, ó O 3 tá safe O 3 tá safe? Bora então Bora então Bora então Bora então Todo mundo tem carro aí, malta Tá aqui comigo Tá aqui comigo Tá aqui comigo A gente para no skip e avança, velho Para no skip e avança, sim Mira esquerda, veja se a gente consegue... Ó, aqui, um correndo Meio do aberto, 320 correndo Tá chegando um cara sozinho na casa do... Eu Daqui, ó Aí, nas casas lá embaixo, no 120 Sim, tem cara Tomei, tomei, tomei Capa Daí uma no cara Mira a progressão, gurizada Mira a progressão Não mira nesses caras aí Mano, dá pra vir pra mim Vem por mim, vem por mim Pela direita Pega os carros, pega os carros e vai pro Forever Tomando de cima, tomando de cima Você toma de cima daí? Tomando da direita Tá, tá ali no morro, 115 Os caras tão encostando no Goobain já, velho Cara, eu acho... Eu acho que a gente não consegue colar Você consegue, Goobain? Não, eu acho que não Eu também acho que não, velho Eu só quero passar daqui, mano Quero chegar na negativa Gurizada, pega os carros Vamo voltar Vamo pegar a frente do Goobain ечение de nós Vamo fazer isso Só com o Smoke Eu vou jogar minha única Tamo safe aqui, a gente joga aqui Em cima do morro Preciso de os smoke, preciso de... Aí tamo fodido aqui Tomou, 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 tomou Tomou, tomou, tomou Tomou, tomou, relax Ele tomou de outros? Eu já corei Eu tomei do Pandai Cuidado com o squad das costas que vai querer puxar aí não Sim, a gente tem que marcar o 3 O squad das costas puxou pro 3, puxou pro 1 Pelo menos dois caras ali puxando pro 1 Certeza? Absoluto Mas vamos marcar a costa aqui, vamos marcar a costa Esquece esses caras aí mano, vem pra cá Vou passar a bandagem Tá sem kit, Kuben? Não, tô com dois kits, mas vou passar Tem close, tem close, tem close, minha frente 40, 40, 40, marcado Tô vendo, tô vendo Tô passando bandagem, véi Tomei, tomei, tomei Mais close ainda, mais close ainda Tô sem cabo até aqui Galera, a gente tá safe, não precisa fazer briga aqui e a gente perde, véi Só espera HI aqui Cover, cover, tô salvando de novo Costa, costa, costa Não pode dar muito a cara, por isso que é pra jogar aqui Joga com a gente, depois curar aí mano Agora eu que tô pulando Aqui embaixo, só vindo pra cá Sim, tá vindo pra cá Só volta e cura, volta e cura Lutei, curei Outros caras vindo Derrubei outro Cai, clica em mim, clica em mim Tô ficando Enriquei até curar o tech Já curou Ralfei o outro Cobri, cobre, cobre Tô avançando Fiz uma ganha neles Um você com você Com você com você, Gumi Correu os dois ganhos Acabou minhas balas, joguei muito mal, morri, morri Eles tão me atirando todos Vai todo mundo, vai todo mundo Dá pra clicar em mim? Dá, 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 eu consigo É pegar esse morrinho do 3 ali Pegar o morrinho do 3 Já vi cara mais lá na frente Tem uma moto aqui na direita Eu vi um cara aqui, no meu ping 1 Eles tão descendo pra vir, imagina com nós Tão lá na frente, sim A gente pega ali onde eu marquei 4 Em direção ali no morro Nossa, MK14 velho, peguei Passa a bola na esquerda lá na pancada Matei É nosso jogo Mano, tem muito jogo aqui na esquerda ainda Forever, fica comigo marcando direita aqui Fica 2 na esquerda e 2 na direita, vem cá Tem cara aqui no meu ping Onde a gente tava? Onde a gente tava mesmo Ó, tão brigando ali ó Traz da pedra Dei capa num cara lá no 130 Deu bem Boa Dei uma bala num cara de 165 Tomou uma Tô bem, tô bem da esquerda aqui Tô bem da esquerda Dei capa de novo, perdeu o capacete Nossa Não dá, não dá Mas eu tenho Saindo de carro Tô vendo, tô vendo Ele não tá sempre lá Quase eu derrubo um Derrubei, derrubei Pega a esquerda, forever Gás chegando, gás chegando Tem jogo aqui comigo, tá É, não é, aqui mesmo que eu queria Só que eu vim por baixo Correu na minha frente Tomou 3 de MK E não caiu velho Que que é isso Alguém tem kit? Eu, eu tenho 2 Você tem quantos? Eu tenho um foot, eu dou meu foot Dropei, dropei, dropei Onde é que tá o loot do Gubin velho? Tamo precisando pra caralho Vou parar na bandagem Vou parar na bandagem Dá, dá, dá Exceto dos caras dos 160 aqui em cima Peguei o loot do Gubin Ô Tec, a gente pega essa vala aqui na minha frente Não pega não? Tem vala ai? Olha ai Vai rápido Sem exercitar, sem exercitar Vai 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 Vamo, vamo brigar, vamo brigar, vamo nessa briga ai Vai avançando Só vai com um cover Tem que ver Na merda, na merda perto da gente Roubei uma kill, derrubei outro lá em cima Gubin lá em cima, não vai dar tempo de curar Tem um Pode ter um cara Matei, matei Ai nas casas ali ó Descendo Marca a esquerda pra mim 3 tiros, não morreu Nossa Mano Essa merda cura Cuidado, cuidado, cuidado Tá ali, tá ali, na minha frente Mais pra direita Mais pra direita Mais pra direita Cuida um monte Atrás de mim, atrás de mim Ai, tem um cara atrás de mim Derrubei Tô salvando, perai Me curando Tão puxando Abriu o cara na esquerda X1, X1 Nex Porra Nossa porra Quanto vocês fizeram? Ai eu fiz 4 5 Deu uma volta Ele deu uma volta full direita em vocês Eu peguei 5 5, 4 11 kills Cara, na moral mesmo, eu não devo ter dado menos de 800 de dano Só se eu to muito fora da realidade Vamos ver se eu to Quero ver a quantidade de tiro que eu dei 1.125 de dano 1125 de dano Eu ainda ia falar, se eu dei menos de 1k eu dou o cu Que isso, tá duro pra dar né Tô doidinho Boa, a gente precisava dessa vitória pra poder voltar pra subir Sim, sim, foi nice Então foi 20 ou 21 né? 21 pontos Mais os 1 22 tamo Tamo ok em 2 partidas Médio de 10 pontos é boa Tchau